Caprichoso Amazônia Final de junho o parentes está em festa Cabo e todo te convida pra brincar Chama as tribos, convoca a floresta Pra festa na terra dos cumbais E nessa ilha encantada a galera enlouquece Marujada, estremece quando vim eu vou chegar Sou de parentes, vem pra cá Vem brincar de azul, vem amar Vem comigo ser feliz Caprichoso é minha raiz Vem pra parentes, vem pra cá Vem pra conhecer meu bumbá O meu caprichoso é raiz Da matra, Brasil, Amazônia Hoje tem festa no terreiro Que meu bumbum de negro vem brincar No melhor ritmo da terra Evolui, balanceia meu bumbá O som que embala, a festa, a marujada, a sintonia Quero ouvir o teu bufar Balança, arquibacateba, só é fantasia Que me faz cantar Sou de parentes, vem pra cá Vem brincar de azul, vem amar Vem comigo ser feliz Caprichoso é minha raiz Vem pra parentes, vem pra cá Vem pra conhecer meu bumbá O meu caprichoso é raiz Da matra, Brasil, Amazônia Final de junho, o parentes está em festa Carro e todo te convida pra brincar Chamas, tribos, convoca a floresta Pra festa na terra dos bumbá E nessa ilha encantada, a galera enlouquece Marujada, esclamece, quando vive eu vou chegar Sou de parentes, vem pra cá Vem brincar de azul, vem amar Vem comigo ser feliz Caprichoso é minha raiz Vem pra parentes, vem pra cá Vem pra conhecer meu bumbá O meu caprichoso é raiz Da matra, Brasil, Amazônia Hoje tem festa no terreiro Que meu boi de negro vem brincar No melhor ritmo da terra Revolue, balanceia meu bumbá O som, timbala, festa, marujada, desintonia Quero ouvir o teu bufar Balança, que bacana, é boção, é fantasia O que me faz cantar Sou de parentes, vem pra cá Vem brincar de azul, vem amar Vem comigo ser feliz Caprichoso é minha raiz Vem pra parentes, vem pra cá Vem pra conhecer meu bumbá O meu caprichoso é raiz Da matra, Brasil, Amazônia A matra, Brasil, Amazônia A matra, Brasil, Amazônia A matra, Brasil, Amazônia Obrigado.